Olá, esse é o Take 14, mas como a gente perdeu os vídeos anteriores, a gente está chamando ele de Take 1 de novo. Eu sou o Dan, esse é o Gui, nós somos da Brava Guarda e essa é uma tentativa, talvez frustrada, de fazer um Tiny Desk aqui na minha própria casa. Eu consegui juntar tudo aqui que tinha de mais bonitinho para ficar bacana esse cenário. Espero que vocês gostem aí, tá bom? Vamos lá, Gui. É um, dois, três, vai. Tenho mil coisas pra fazer Que eu quero ficar para trás, sempre deixo de lado Perco o foco sem saber Um dia o carro a casa, sem tempo pra viver pra mim Lembro, na escola eu aprendi Que tinha que escolher quem ser Sem a menor ideia Agora é minha hora Desculpe, mas pra mim já Chega de carregar O peso que me joga pra fora Da rota que tira o meu final Feliz da história Canso de ter que responder Que compaixão, sonho, se faz realidade Faço o que tenho que fazer Chega, 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 chega de carregar Chega, chega, chega de carregar Chega, chega, chega de carregar Chega, chega Chega, chega de carregar O peso que me joga pra fora Da roda que tira o meu final Feliz na história Chega, chega Chega, chega Chega, chega Acho que foi, hein? Chega